Com a caminhada rumo às Olimpíadas de Paris, que vai acontecer entre os meses de julho e agosto, cada vez mais acirrada, a Confederação Brasileira de Judô vai realizar até o dia 18 de abril um treinamento de campo internacional. A cidade escolhida para a reta final da preparação das seleções olímpicas é Pindamonhangaba, um momento único de intercâmbio entre o Brasil e algumas das principais equipes do mundo. Serão 10 dias de treinamento contínuos, com duas ações de treinos diariamente. E mesmo quem já fez história na competição mundial ainda sente aquele frio na barriga e faz questão de acolher os que também sonham em um dia estar nas Olimpíadas. Cada um treina bastante no seu clube, então quando a gente tem o pessoal da seleção, que a gente troca mais experiência na viagem, às vezes a viagem é curta, dois, três dias, então não tem muito essa troca, então quando junta todo mundo, as maiores e melhores qualidades que a gente tem no Brasil de atletas estarem junto aqui, com certeza isso agrega tanto para a gente, que está às vésperas de uma Olimpíada, quanto para os mais novos que estão tentando chegar à seleção também. A gente sempre treina como se fosse o último treino, a última competição, porque é um esporte de alto rendimento, tudo pode acontecer a qualquer momento, a gente tem algumas competições, às vezes por uma estratégia a gente tem que alterar a programação e ir para uma competição que não estava prevista, então a gente tem que estar sempre preparada, porque pode aparecer no calendário uma competição nova que tem o que fazer, então a gente tem que se preparar para estar pronta para lutar amanhã. O judô brasileiro é a modalidade que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil na história dos Jogos. Além dos treinos físicos, a preparação psicológica desempenha um papel crucial para fortalecer a mentalidade competitiva, desenvolver resiliência e manter o foco durante os momentos decisivos nos tatames de Paris. A CBJ já anunciou os 10 primeiros atletas convocados para as Olimpíadas e mais jovens atletas das categorias de base que viajarão a Paris para dar suporte ao treinamento da seleção olímpica. E entre as convocadas, a atleta Beatriz Souza. Para ela, os Jogos Olímpicos representam o momento mais importante da sua carreira, já que será a sua estreia na competição. Tudo muito emocionante, né? Já tive vivências de Olimpíada, mas como em SPAR, tanto que foi na época para ajudar a Sussu. Mas viver ali o momento é totalmente diferente, né? Mas eu estou tentando deixar o mais tranquilo possível, focar mesmo nos treinos, um dia de cada vez. Mas o coração está quentinho para as Olimpíadas. Não, com certeza, né? É muita cobrança, né? Eu me cobro muito, tenho cobrança dos técnicos, cobrança da torcida. Então, a gente tenta deixar as emoções mais equilibradas possíveis, estar tranquila, estar focada, sabendo que eu estou dando a minha melhor todos os dias aqui, construindo passo a passo para dar tudo certo lá na frente. Já Larissa Pimenta, apesar de ocupar a décima posição no ranking mundial de judô, sabe bem as dificuldades que tem pela frente, e que o treinamento de campo é uma oportunidade de desenvolvimento técnico. Eu participei de uma Olimpíada, que foi em Tóquio, foi uma experiência única, é um momento muito especial assim também, mas eu saí com o sentimento de que eu podia trazer medalha, eu podia dar mais de mim. Então, acho que eu tenho muita esperança e expectativa de que eu possa conquistar. E além de estar recebendo os atletas para o treinamento, Pindamonhangaba tem um representante na Comissão Técnica da Confederação Brasileira de Judô. Marcelo foi convidado para assumir a gerência de alto rendimento da CBJ em 2022. Ele destaca que os atletas se sentem em casa quando chegam em Pinda, já que há mais de 10 anos, um hotel da cidade recebe o camping de intercâmbio. Até os Jogos ainda nós temos quatro eventos que pontuam e entram dentro da zona de classificação dos Jogos Olímpicos, que nesse momento nós temos três objetivos com esses eventos. Um deles é para os atletas que ainda precisam de classificação olímpica, o outro é para aqueles atletas que possam utilizar esses eventos de competição como preparação e também como uma estratégia para se posicionar como cabeça de chave nos Jogos. Isso é uma responsabilidade muito grande para nós, como modalidade, mas a equipe está preparada, nós temos uma comissão técnica e equipe multidisciplinar muito competente e a gente está confiante que a gente chega bem até os Jogos. Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Transcrição e Legendas Pedro Negri